Vem aqui, apresenta Encontro com você, para apresentar, vem aí, Ailton Santos Olá gente, boa tarde para todos vocês em casa, estamos começando agora o programa Encontro com você Nessa quarta-feira, muito calor aqui em São Paulo, quero agradecer a cada um de vocês em casa Que estão assistindo o nosso programa aqui, aqui no sul da TV Sinec, aqui em São Paulo Quero agradecer a todos aí que vêm dando aquela força para a gente, familiares, pessoal, amigos Que estão assistindo a gente agora aí pelo Youtube e também pela página da TV Sinec Que a página da TV Sinec ainda vai ser uma grande bênção para muitas pessoas também E vamos começar mais um programa aqui hoje, cantando, apresentando mais uma música nova do cantor Ailton Santos Gravamos mais uma música romântica para alguns casais, que vai ser bênção de Deus Maravilhoso, nada melhor sem cantar E depois a gente vai estar falando muitas coisas aqui, tem muitas atrações ainda Através vai estar também aqui a equipe do Rodrigo, Rás também, podendo falar um pouco aí do trabalho dele Dessa ação que vem abençoando muitas famílias aí E também quero agradecer a todos Gente, vamos começar agora cantando aquela música nova aí do Ailton Santos Lançando para todo o Brasil aqui no estúdio da TV Sinec Segura a prisão Seu olhar ficou gravado no meu coração Não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim, meu vício, meu desejo Hoje sonho com os seus beijos E acordo sem você Me tira do meu peito Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor Que está no meu coração Já paguei dobrar e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim, meu amor Me livra dessa solidão Seu olhar ficou gravado no meu coração Não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim, meu vício, meu desejo Hoje sonho com os seus beijos E acordo sem você Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor Que está no meu coração Já paguei dobrar e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, meu amor Me livra dessa solidão Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor Que está no meu coração Já paguei dobrar e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim, meu amor Me livra dessa solidão Me livra dessa solidão Eita, você viu que música nova lançada aqui de novo no palco Eu tenho que contar com você Primeira vez cantando na TV Música nova, hein? Viu, Pezão? A música é boa, né? A música é boa, né? É, a música é boa aí Agora vamos cantar a próxima música Tá, beleza E, gente, eu também quero falar também pra vocês aqui em breve Vou estar anunciando aqui pra vocês em casa Cantores que estão assistindo a gente também pelo Youtube Ou também pela página da TV Sinec Gente, em mês de maio Cantor Edom Santos O programa Encontro com Você Vai estar fazendo a mega festa aí Pra todos os cantores, cantoras, atores, atrizes Que querem participar, receber a premiação Vai ser uma mega festa com buffet No dia 30 de maio de 2021 O programa vai realizar essa grande festa Uma festa maravilhosa Logo vai ter novidade pra vocês aqui na TV Também vou estar mostrando pra vocês verem Como é que vai ser a nossa programação lá Então, você vai entrar em contato também pelo telefone Tem o telefone aqui Deixa eu passar pra vocês também Desde já Também é Você pode conversar diretamente com a Eliane de Fátima também Que está responsável também desse evento Tá bom? A Eliane de Fátima E tem o telefone também aqui Que você pode ligar pelo telefone É 11 9 9 3 6 1 26 76 Ou Talvez você pode ligar para aquele telefone assim também Para esse número que é o 11 9 3 3 27 42 07 Conversa, vem fazer participação também Esse evento é pro dia Pro ano que vem viu gente É evento É no dia 30 de maio Que vai ser realizada na Chacra Big House Aqui no Jaraguá Em São Paulo Os cantores e cantoras que querem participar Entrem em contato com a gente depois aí Tá bom? Com a Fátima Que vai ser benção de Deus também E depois também quero estar convidando mais Mas depois tem os convidados que estão aqui com a gente também Que é o amigo nosso Que é o Pezão, né? Um grande amigo Eu conheci ele aí também por esses dias O cara deu uma força pra gente Vem dando força como não pra mim Como pra muitas pessoas também Dando aquele carinho imenso E também o Serginho também Tá aqui com ele também Aqui no estúdio da TV Sinec Foi um prazer em receber esses dois amigos aqui hoje Nós vamos conversar depois Falar um pouco aí Desse projeto aí Da Formosa Brasil Que é maravilhoso Tá joia? Vamos lá? Mais um sucesso então pra todo o Brasil Vocês em casa não saem de casa agora Continua aí que depois tem novidade Tem coisa boa Tem apresentação hoje A apresentação aqui vai ser top demais hoje Rodrigo Ráss Rapaz, faltou você aqui hoje, hein? Mas quarta-feira que vem Você esteja aqui com nós, hein? Não sei o que fazer pra te esquecer Só um tempo e a vida vai dizer Só um tempo e a vida vai dizer Se ainda existe amor Aqui no meu peito A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito sofre calado E você nos braços de outro Chora, chora Chora coração, chora Quem sabe um dia ela vai voltar Chora, chora Chora, chora Chora coração, chora Talvez com essa lágrima Um dia ela possa retornar Chora coração A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito sofre calado E você nos braços de outro Chora, chora Chora coração, chora Quem sabe um dia ela vai voltar Chora, chora Chora coração, chora Talvez com essa lágrima Um dia ela possa retornar A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim A vida é assim Hoje cada um no seu canto Eu chorando aqui E você aí Em outros braços Chora, chora Chora coração, chora Chora Talvez com essa lágrima O dia ela possa retornar Eita Eita nóis Só sucesso atrás de sucesso, hein? O programa hoje tá maravilhoso, hein? Sucesso atrás de sucesso Daqui a pouco nós vamos pra Pra um intervalo Tá? Eu vou falar mais uma vez aqui E depois eu vou também Convidando alguns meninos aqui Pra vir na férias aqui Pra conversar um pouco E depois nós vamos bater entrevista Tá? Tá, Serginho? Beleza? Então eu quero falar também aqui Mais uma vez aqui Convidar o pessoal também Mais uma vez, né? Depois eu vou convidar aqui O Pezão E o Serginho um pouquinho aqui Pra falar um pouquinho Depois nós vamos sentar no sofá Pra não conversar E nós vamos sentar no sofá aí E vamos bater papo Falar sobre o projeto, viu? Meu Serginho Beleza? Gente, agradeço a cada um de vocês de casa Mais uma vez aí Pessoas que estão assistindo Cantores e cantoras aí Que estão assistindo a gente aqui Tá bom? Que quer participar do evento Dia 30 de maio, tá? Que eu vou estar realizando O programa Enquanto com você Vai estar realizando Esse grande evento Na Chacra Big House Em São Paulo No dia 30 de maio, tá bom? Entra em contato com a gente Pelo telefone Pelo telefone 11 993 61 26 76 Tá bom? Você pode entrar em contato com a gente Pelo telefone com a Eliane De Fátima, tá bom? Ela vai passar pra você Como é que funciona Como é que vai ser E cada cantor que participar Do nosso evento Lá no dia 30 de maio Vai estar participando Do programa Vai estar cantando Você transmitindo aqui Pela TV Sinec também E também as pessoas vão estar Jantando Vai ser uma mega festa Vai ser uma mega festa Logo estou fazendo um vídeo Vou estar lançando um vídeo Aqui também Na programação Pra vocês também Tá bom? E também pelo telefone 11 933 27 4207 Tá bom? Fala com a gente aí E vem fazer a sua participação E também agora Quero convidar aqui um pouquinho Aqui o nosso amigo Aproveitar O Serginho Boa tarde Chega pra casa, Serginho Chega aqui Boa tarde, Ailton, tudo bem? Tudo joia Bom, Serginho, beleza? Beleza, boa Beleza, boa Então, rapaz Hoje a gente vai estar falando Um pouco também Dessa camiseta Maravilhosa Da Farmosa Brasil Que vem ajudando muitas pessoas Também aí, né? Né, Serginho? É, nós estamos com esse projeto Formosa Formosa Brasil Sem Fome Que assim começou A gente começamos ali No Flor de Vila Formosa Começamos Assim, fazendo Um trabalho social Com criança Com criança Com criança Capoeira E através da epidemia Foi crescendo o nosso trabalho Tá aí o Pesão Que tá junto com a gente A gente fazendo esse Esse trabalho social Pra que? Ajudar as comunidades O que que acontece? O trabalho nosso lá é assim Todo mundo encosta numa comunidade Pra entregar a cesta básica Mas ninguém sabe Quem mora numa casa Precisa Uma idosa Uma cadeirante Uma diarista Uma... Uma senhora que tá desempregada Então o trabalho nosso É fortalecer a comunidade Como esse pessoal também Isso mesmo O bom também Dessa comunidade Que vocês estão fazendo Essa parceria Com que eu vejo Com que eu vejo Com que eu vejo Com que eu vejo Muitas pessoas Muitas casas Que vocês fazem visita Entrega, né Essa cesta É... O que vocês fazem de bom Pra muitas pessoas Eu creio que Deus vai abençoar Muito mais a vida de vocês também Porque não é fácil Igual você falou É fácil ver a pessoa Ver vocês daí Mas sabe a luta também Que vocês correm atrás Pra poder conseguir Alcançar esse objetivo, né De arrecadar Arrecadação Pessoas ajudando Então tem muita gente ajudando Através disso, né Então a gente fica feliz É verdade? É... Não é fácil a luta da gente Que nem lá na Formosa E eu, como eu, como o Pesão Nós estamos nascendo Na Vila Formosa Nós representamos O bairro da Vila Formosa A Vila Formosa é um bairro É um bairro É um bairro Ah, legal, legal É um bairro E o que que acontece? É muito difícil pra gente A gente distribui caixas Com o nosso logo Em vários mercados Farmácia E assim A gente Vai andando a passo a passo E não tem distância pra nós Onde a gente precisa da gente A gente estamos indo Beleza Beleza Sérgio Trabalho em vocês Né Que você, pela Formosa Vem abençoando vidas Né Muitas pessoas Como ajudando o Ailton Santo Também Com muitas famílias aí Vem abençoando muito, né Você luta bastante Como você trabalha Você tem o seu trabalho também Que eu vejo que Que você trabalha Você tem o seu emprego O Pesão tava gostando com ele Ele vai e o doutor Cheguei oito horas da manhã Tava dormindo Né Pesão? É, tava dormindo lá Trabalha a noite toda, né Trabalha das duas da tarde Até as seis horas da manhã É bacana né Pesão Então você vê As pessoas Vê esses meninos aqui Não sabe a luta que eles passam também Pra tá ajudando Pessoas, famílias aí em casa Nos bairros da Vila Formosa Né Isso é maravilhoso, né E a gente pede ajuda pra vocês E vai socorrer aquela família Socorrer aquelas pessoas Que precisam Qualquer lugar E não é de esforço, né Pesão? Qualquer lugar nós vai Nós não tá nem, não Pesão, deixa também o telefone Também nesse caso Quem quiser fazer a doação Pra tá ajudando essa A Formosa Brasil Como é que faz? Entrar em contato Quero fazer a doação também Pra Formosa Brasil É só ligar no número 94494 1, 2, 5, 3 E no número 930 090987 Beleza Pesão Pesão, senta aí Obrigado já Vamos conversar um pouquinho Vamos entrar no intervalo agora aqui Tá bom? Já nós voltamos aí Tá bom? Pra todo o Brasil Sejam bem-vindos à TV Sinec Esperamos que esta se torne sua casa Por muitos anos E que encontrem todos nós Uma segunda família Certamente Viviremos Grandes momentos E todos Juntos da equipe TV Sinec TV Sinec Iremos alcançar Muito sucesso Suas qualidades E capacidades Vão acrescentar Muitos pontos Positivos Ao grupo TV Sinec E sei que iremos Aprender muito Com você também É com muita alegria E de braços abertos Que recebemos você E toda a sua equipe TV Sinec Sua TV Web Vão acrescentar Vão acrescentar Rodrigo Que hoje também Aqui no palco do encontro com você Boa tarde meus amigos Tudo bem com vocês Pesão? Boa tarde Ailton Boa tarde Ailton Chega mais perto do microfone Boa tarde Ailton Opa Serginho Boa tarde Ailton Então aqui Estão também representando Também Nosso candidato Rodrigo Raza Também né O candidato do povo Que está sendo pela primeira vez Candidato né É isso Pesão? Isso Ele está sendo pela primeira vez E ele também faz o serviço comunitário com nós Então nós estamos apoiando ele E esse E é um tempo já também que ele faz esse projeto também né É com vocês Faz tempo Então Talvez as pessoas vêm em casa aqui Igual eles estão aqui Estão até com a camisa da Formosa Brasil Que é o bairro desse né Formosa Brasil Cara deve ser Deve ser muito E outra coisa Olha calma lá Calma lá Tem presente também aqui O bairro do Santos Eu fico feliz também Ele está recebendo uma camiseta dessa Eu vou estar vestindo também essa camiseta E eu vixo essa camiseta porque É muito bom Porque você está ajudando A gente estamos apoiando também aqui Esse projeto Formosa Brasil Que vem muito tempo Já quanto tempo já Pesão? Nós estamos No total já vai para três anos Três anos? Só que nós fazia mais antes Só que era pouca coisa né Mas no total já há uns dez anos Que nós estamos sempre ajudando as famílias Já há uns dez anos? Uns dez anos Meu Deus Está vendo você em casa aí Está vendo aí? Formosa Brasil Você também quiser acompanhar também Tem o Facebook também? Tem Da Formosa Brasil? Tem o Facebook Tem a O nosso Facebook normal Tem o Facebook da Formosa Brasil Sem Fome Entendeu? E tem uma E tem também a Um grupo Um grupo da Formosa Brasil Sem Fome No YouTube não tem nada de vídeo Essas coisas de vídeo No YouTube No YouTube também tem Formosa Brasil Sem Fome também Isso E você fala também um pouco também do Rodrigo também né O Rodrigo também Que vem apoiando aí a gente também Nesse tempo todo aí também na correria Eu sei que também não está fácil para ele também Eu sei que está correndo atrás aí Do objetivo né Da campanha Como primeira vez ele está sendo candidato E a gente fica feliz Ele já veio aqui no estúdio também O Rodrigo veio Fizemos entrevista com ele né Fizemos entrevista com ele aqui também Foi muito bom demais E eu creio que quarta-feira Ele está aqui com a gente de novo aqui Nessa quarta-feira aqui O Rodrigo vai estar apresentando também Um pouco do projeto dele E falando um pouco Contando a história dele Para as pessoas As pessoas que estão em casa aqui São pessoal de São Paulo Dos bairros aqui de São Paulo Porque a TV Sinec É uma TV que graças a Deus Está sendo grande audiência aqui em São Paulo E fora do Brasil E dentro do Brasil né Então é uma programação Que vem divulgando Vem tocando aí Muitos cantores Aqui também na nossa programação Aqui no palco do encontro com você Serginho fala um pouco aí também O nosso candidato aí Rodrigo Ras também Que você já conhece aí também Você já tem um tempo que conhece o Rodrigo também né O Rodrigo a gente conhece Já vai fazer uns 3 anos né Uns 3 anos que a gente está conhecendo o Rodrigo Fazendo esse trabalho social Que ele está fazendo bonito Agora ele está sendo candidato né E a gente estamos E a gente estamos aí Correndo junto com ele né Correndo junto com ele Por que? Ele está dando um apoio Para a gente Nesse trabalho Social que a gente está fazendo Por que? É um trabalho muito difícil As pessoas acham assim Nossa, as pessoas Vem pôr a cesta básica aqui Cesta básica lá Mas ninguém sabe a luta Que é para a gente conseguir Arrecadar os alimentos Vocês entenderam? E assim E ele está dando um apoio para nós Então é mais do que justo a gente Dar um apoio para ele Pode falar mais Pode falar mais Pode continuar falando Porque em Formosa Brasil Ela está localizada No campo do Flor de Vila Formosa Então nós estamos representando Vila Formosa E assim a gente tem muita gente Que ajuda a gente também ali Uns comerciantes Que ajuda a gente E através disso daí Nós vamos fortalecendo As famílias que estão precisando E a gente tem muito telefone Mas está com 30 famílias Na fila de espera Nossa 30 famílias Ou seja, é muita gente também Muita comanda né Porque não é fácil Sabe, eu vejo Eu também acompanho Eu vejo aí O Pesão e você Sempre postando ali Algumas empresas também Ajudando Ajudando com cesta A doando E quem quiser doar também Fazer a doação também né Para estar ajudando aí A Formosa Brasil Crescer cada vez mais E abençoar mais né Famílias né Igual vocês estão fazendo E né Na verdade Qualquer quilinho ajuda Qualquer quilinho que ajudar Vocês que estão assistindo a gente aí ó Eu quero ajudar também A Formosa Brasil Como é que eu faço? Entre em contato pelo telefone 944 944 941 253 E 930 090987 Mais uma vez Pesão Fala devagarzinho Fala devagar O telefone Para quem quiser Está doando Um kit de alimento Dois quilos Uma cesta básica Para estar ajudando também Essa grande equipe aqui Que está aqui hoje Representando nosso amigo também Rodrigo aí também Pode falar Pesão Tá bom O telefone nosso é 944 944 944 944 944 1 253 1 253 1 253 E o 930 930 0909 0909 0909 87 87 Entra em contato Faça sua doação também aí Formosa Brasil Né Tá aqui também Olha que coisa Né Tem uma camiseta aqui também Formosa Brasil E Mas aí eu vou também te dar uma camiseta Eu falei Pesão Não fala não que eu vou cobrar Ele tá aqui Não fala não que eu vou cobrar Ele tá aqui Ailton Ele trouxe Nós trouxemos a sua camiseta Eles trouxeram a camiseta Eu quero apresentar aqui Deixa eu ver Pesão Olha só que lindo Lindo demais hein Olha só Que maravilha Do Ailton Santos Ailton Ailton Santos aí Formosa Brasil Aí ó Legal Ailton Santos A gente tá Obrigado viu Te dando essa camiseta aí De bom coração Representando Formosa Brasil Sem fome E E assim Por tudo que você tá fazendo pela gente E pelo Rodrigo Então a gente fica muito agradecido E assim Pessoal A gente A gente não escolhe esforço Aonde pede ajuda pra gente A gente tá moindo E a coisa mais difícil É quando você chega numa casa de uma pessoa Que ela Que ela pega e fala assim pra gente Nossa moço eu nem acredito Que você veio com a cesta básica aqui É verdade É verdade E a gente também teve também Sempre que a gente né A gente foi também aqui no bairro né Eu liguei pra vocês Nós fomos lá em cima no bairro também E o senhorzinho também ficou até emocionado né rapaz E a gente fica feliz também A gente sabe que Nessa pandemia aí Ficou ruim pra muita gente Muita gente né pessoal Ficou ruim pra muita gente Então E o que vocês fazem aí Esse projeto de vocês que vem fazendo Forma do Brasil A gente tem que parabenizar sempre Porque é um projeto maravilhoso gente Entendeu Você vê o trabalho que esses homens fazem Eles não medem esforços também Trabalha muito né E também Estou falando agora Vou falar um pouco do Rodrigo né Que o Rodrigo também é um rapaz jovem né Que tem disposição né É um cara alegre É um cara que tá entrando hoje também Como a primeira vez de candidato Eu tenho Eu tive o privilégio Tenho o privilégio Conheci o Rodrigo Conheço agora ele Tenho amizade dele né Como filho dele também Esteve aqui também no palco do encontro também né E é um cara que vem lutando Que vem batalhando Pra melhoria de São Paulo Pelos bairros de São Paulo Eu vejo que ele tá correndo muito É hora que ele não tem tempo nem pra conversar nem com a gente né É hora que você conversa com ele É hora que ele sumiu assim Foi pros Estados Unidos né Nem o nó de 200 você acha Mas é verdade mesmo né Né pessoal Fala um pouquinho Fala mais um pouco do Rodrigo também aí Né com o Rodrigo Que representa o Rodrigo pra vocês também Né Pra esse trabalho O pessoal de São Paulo Estão assistindo a gente aí em casa aí Tá bom Aqui no estúdio da TV Sinec O Rodrigo é uma pessoa muito boa Sincera Eu tenho muita certeza Que tudo que ele tá prometendo Ele vai cumprir com a gente Você entendeu Principalmente A comunidade Comunidade carente Você entendeu Nós estamos Meu Tem muita gente que tá pensando assim Nossa Tá muita gente morrendo Hoje tá todo mundo falando que tá morrendo de epidemia Mas não Tem gente morrendo de fome É só quem tá lá Pra ver E tem muita pessoa Tem muita gente morrendo de fome Como eu Como eu Como o Rodrigo Como o Pezão O pessoal nosso Se a gente tá morrendo A gente tá vendo A situação do povo Você entendeu Então hoje o pessoal só tá falando de epidemia Mas tá esquecendo de muitas coisas Então o Rodrigo tá a par de tudo isso Ele tá com nós na frente Correndo atrás de tudo isso Então o pessoal Aquele pessoal que puder votar nele Vote sim E ajudar uma pessoa certa É um cara honesto É um cara que tá no meio do povão Um cara que não mede esforço também É um cara que não mede esforço Tá ajudando as pessoas aí correndo Não porque só como que ele faz ajuda aí Como de alimento Como essas coisas que já vem trabalhando Não precisa mais Tá fazendo isso agora Não Já tem quase 10 anos Você já vem trabalhando nesse projeto Nesse projeto Nesse projeto Então isso Isso é muito importante Então isso é muito importante As pessoas entenderem E hoje o Rodrigo aí Entrando como candidato Tem que apoiar o homem aí E dar uma força pra ele, né pessoal? Tem jeito, né É que nem o Paulo Chega de corrupção, né Vamos É, com certeza Vamos renovar os vereadores de São Paulo, né Eu acho que tá na hora de renovação, né É, renovação Tem que renovar O candidato Acho que já entrou duas ou três Acho que tem que dar oportunidade pra outros É lógico, na verdade Hoje Eu acho que hoje na política A gente que tem que dar Apoio Pra jovem Ideias novas Porque os velhos Só tá enchendo o bolso É Enchendo o bolso E não tá fazendo nada pela população Então Vamos Vamos dar oportunidade pro jovem Porque eu quero bem pro meu neto Quero bem pro meu filho O futuro, né O futuro, né O futuro tem Então Hoje O Rodrigo também é um cara jovem Igual a gente acompanha o trabalho dele Eu sei que não é fácil pra ele É uma correria daqui, correria daqui E a gente Ainda bem que a gente tem Então Ele tem uma boa equipe também Que ajuda, né Tem a Rose também Tem o pessoal A Rose A Rose que é da assistência social, né A Rose é da assistência social Que tá ajudando também O Rodrigo Tá abraçando A gente também tá abraçando ele também Mexendo a camiseta pra ele também Apoiar o homem aí O Rodrigo Haas É um cara que tá sendo Na humildade Entendeu E vem sendo a primeira vez candidato Eu creio que ele tem uns projetos muito bons Pra ajudar muitas pessoas E a pessoa é um candidato Não consegue fazer nada sozinho Mas ele pode fazer a parte dele Ele pode lutar por você Correr por você Ele tá aqui E você pode ligar pra ele Que ele também pode atender Você na hora que você precisar E eu abençoo que não é só na época da política não Política sem política Rodrigo sempre é o mesmo, né Pesão Ele tá Agora que você liga pra ele Se ele tiver na disposição Ele tá ali pra te ajudar Entendeu? Então não é Tá certo Não é aqueles que só promete Promete, promete e não cumpre Ailton Domingo retrasado Nós tava na comunidade de Eliopris Quem tava de linha de frente com a gente? Assistente social A Rose A Rose Carregando cesta básica Ajudando Você entendeu? Então É isso que a gente tem que fazer Isso Uma hora dessa também Dessa programação Convidar a Rose também Pra vir aqui com vocês, né Convidar ela Se chamar ela Rose, vem junto com os meninos também aí Na próxima quarta-feira Tá escutando, Rose? Converte Ailton Tá te convidando, hein, Rose Você vem aqui, hein Vem participar aqui com a gente Aqui no programa Vou falar um pouco aí Nesse projeto de vocês Vou falar do Rodrigo, né Que é muito bom, né É muito bom aí Falar de pessoas que Pessoas que fazem o bem, né E também quero agradecer também aqui também, Pesão Tem gente assistindo a gente Lá no Mato Grosso Quero mandar um abraço aqui pro meu irmão Marcelo Tomar ao vivo aqui, ó Marcelo Um abraço Marcelo do Santos Donato Entendeu? É... Cadê, cadê aqui? Um abraço pra todos vocês, gente E toma ao vivo aqui pra todo o Brasil Estamos aqui junto com o Pesão E também com o Serginho Serginho, pode continuar falando aí Um pouquinho aí Que tá continuando a palavra É... Eu tô... Assim, a gente vai ter uma festa agora Dia 25 Que é dia das crianças Olha que na câmera ali Isso ali Dia das crianças é dia 12, né Então nós vamos deixar pra fazer a nossa no dia 25 E tô convidando todos vocês A gente vai estar entregando uns brinquedos pras crianças Uns lanchinhos Que não vamos dar pra fazer palco Não dá pra pôr brinquedo pra eles brincar Mas vamos estar entregando o lanchinho E os brinquedos, entendeu? E... Pra não passar em branco o dia das crianças Porque eu já fui criança Eu já fui criança, você entendeu? Então eu sei que quando chegava essa época Eu ficava doidinho Esperando um brinquedo Tinha hora que vinha Tinha hora que não vinha Então, gente Vamos... Fazer sua doação aí Pra ajudar mais uma criança Tá bom? É isso aí, gente Eu quero mandar um abraço também aqui pra Carmen Luciana Serginho Vieira Serginho Vieira Um abraço pro Serginho Vieira O Wellington Da Cruz De Cruz, né Um abraço pra vocês que estão assistindo a gente ao vivo também Pela página da TV Sinec Um abraço pra vocês que estão assistindo a gente pelo Youtube também Vocês do Youtube estão assistindo Agora também quero mostrar também O Serginho Pesão Um pouquinho do trabalho do candidato Rodrigo Raza Não põe um vídeo agora aí Pra você estar vendo aí O pessoal está conhecendo aqui em São Paulo Rodrigo Raza aí Tá bom, produção? Tô na ponta Guiai Beleza Dizinho Pedro Se você tem um desejo nessa vida Seja persistente Seja persistente e sempre conquista Ou faça seu papel Não seja mais um réu Sonhei no toque de uma bequinha cinza Na minha garota Na minha garota Um brother das antigas Longe me imaginei Longe me imaginei Passei Na rua de quem me desmerecia Olha o Lili hoje Foi quem diria Fingi que nem escutei Na curva eu acordei Determinação Ter meu torpedão Joelho no chão Fé na luta irmão Tá ruim minha condição Luta em paqueção Vou ter meu robozão Vou ter meu xj Determinação Ter meu torpedão Joelho no chão Fé na luta irmão Tá ruim minha condição Luta em paqueção Vou ter meu robozão Vou ter meu xj Vou ter meu robozão Vou ter meu xj Se você tem um desejo nessa vida Então seja persistente e conquista Então faça seu papel É Estão finalizando nosso programa aqui já O programa Encontro com você Agradecendo todas as pessoas também da página do Facebook aí Também que estão curtindo a gente também aí O pessoal aí Ivaldo Tenório Ivaldo Tenório Um abraço pra você Ivaldo Tenório Maria Jorge Batista Um abraço pra vocês do Facebook Estão acompanhando aqui pela página da TV Sineg Muito obrigado gente Obrigado vocês Ouvinte que estão em casa Assistindo a nossa programação O programa Encontro com você Fica feliz cada dia Todas as quarta-feiras Estamos ao vivo aqui Tá bom gente? Vamos finalizar com mais uma música aqui Bora? Tatuagem Tatuagem Quantas vezes já tentei Te esquecer É difícil tirar você Da minha cabeça Você está como tatuagem Aqui grudada em mim Tento te esquecer Mas não consigo Tento viver a vida com outro Alguém tento Correr pra outra direção Mas tu estás aqui No meu coração Estás aqui Na minha emoção Vai É isso aí gente Terminando mais um programa Vem pra cá Serginho Vem pra cá Rapidinho aqui pra nós Finalizando nosso programa Pezão Vocês em casa Muito obrigado Rodrigo Ras Muito obrigado Até a próxima quarta-feira Tamo junto aqui Mais uma vez Gente Tchau pra vocês Até quarta-feira Um abraço Falou Ailton Um abraço Muito obrigado pela oportunidade E agradeço muito Um abraço a todos também Obrigado também Ailton E todos vocês Obrigado gente Tchau tchau pra vocês Até a próxima se Deus quiser Não saia da frente do seu computador Você está na melhor Você está na TV Cinec Sua TV Web 24 horas